Bom gente, mais uma vez eu aqui, mostrando pra vocês as novidades Hoje eu vim falar pra vocês a diferença dos cotonetes Porque eu descobri umas hastes, né, porque tem que falar hastes As hastes com uma amiga minha, a Mirella As hastes para maquiagem E na verdade, só vendi ela fora e hoje tá vendendo aqui no Brasil que isso é incrível, né Então, a gente sempre usa, utiliza desses cotonetes que são os mais fáceis de encontrar Certo? Só que agora, gente, tem este cotonete aqui Que são próprios para maquiagem Olha E é sobre a diferença dos dois que eu vou falar hoje aqui com vocês Eu tô sem maquiagem, porque eu vou me maquiar E aí eu vou explicando o cotonete O haste A haste para vocês, tá? Vou falando a diferença e etc Eu comprei essas hastes para maquiagem, próprias para maquiagem Na Audrey, na Liberdade, aqui em São Paulo Eu tive um leve problema, porque assim Eu fui, na verdade, eu tava lá para comprar outra coisa Pesquisar sobre outra coisa, que não era maquiagem, era coisa para celular E aí eu peguei e entrei na Audrey para ver se tinha alguma coisa para eu comprar Pincel e etc, porque como eu sou maquiadora Tudo para mim, na verdade, é muito bom, né, gente? Para todo mundo, na verdade, né? Quanto mais coisa eu achar e que seja legal, eu vou falar para vocês E aí eu entrei lá, do nada, assim, entrei e comecei a ver E eu olhei uma mala que vem com as luzinhas assim do lado E que é uma... junto é uma bancadinha Que tu pode pôr várias coisas Eu vou deixar a foto dela aqui E eu fui perguntar para uma das atendentes da loja Quanto custava a bolsa A bolsa, a mala E ela, assim, me tratou muito mal, sabe? Ela olhou para mim e falou 2.800 e, tipo, virou e saiu fora E se eu fosse uma pessoa que entrou lá para comprar a mala? Quando eu saí, eu vi que na vitrine tinha a mala e custava 2.800 Só que quando a gente entra, às vezes a gente não fica reparando na vitrine E não tinha o valor da mala ali, né? E eu fiquei muito chateada Então eu estou falando isso para vocês aqui E alguém da Audrey que estiver aí vendo esse vídeo Que preste mais atenção nas suas vendedoras, né? Atendentes dentro da loja Porque isso é muito chato para maquiadores como eu E para clientes normais Que só querem ir na loja para comprar alguma coisa De unhas e etc, tá? Isso é só uma dica Agora eu vou contar para vocês A minha, Mirella, minha amiga, que começou o blog comigo Ela tinha me emprestado, num teste de VT que nós estávamos fazendo juntas Um, uma haste igual a essa Só que a dela, ela comprou fora do país, tá? E eu não achei realmente aqui Não achei em lugar nenhum E, afinal, quem não tem cão caça como gato, né? Então eu fazia tudo com essas hastes As normais, que são para limpar os ouvidos e etc E quando eu vi essa haste, eu falei Gente, não posso deixar de comprar Eu tenho que comprar Então a minha, ó Essa aqui é R$6,90 É da Beliz B, E, L, L, I, Z Ó Vem 80 unidades E aqui diz Aplicador de maquiagem Aqui do ladinho Fala um pouco sobre o produto Indicação de uso As hastes Beliz são próprias para maquiagem Possuem duas pontas diferenciadas Para inúmeras utilidades Com aplicação de sombras Correção de lápis nos olhos Dentre outras Então, na verdade A gente pode fazer várias coisas com esta haste E ela é muito mais precisa Do que essa Porque essa aqui Ela é mais gordinha Quando eu ensinei para vocês A fazerem a sobrancelha Com esta Eu ainda não tinha comprado esta Então quem tiver essa aqui Para fazer a sobrancelha É perfeita, gente Porque ela é muito mais fina que essa Muito mais Então Deu para vocês verem Como as pontas Elas são diferentes Essa aqui é muito mais pontudinha Do que essa Essa aqui Ela é redondinha Essa não Ela é assim, ó Essa Ela é a gordinha Do outro lado Essa aqui Ela é muito mais gordinha Do que essa Que é a mesma dessa Essa aqui Ela é mais achatada Tá? Como vocês podem ver aqui Ela é achatadinha E redonda Tá? E tem uns furinhos também Nos dois lados É algodão do mesmo jeito O produto, tá? Essa haste Ela é mais flexível Do que essa Essa aqui Ela é mais durinha E essa haste aqui Ela é mais fina Que essa É Eu notei Que nessas hastes Da Beliz É Algumas Ficam esses pelinhos Esses algodões aqui Assim, meio que pra fora Sabe? Que não são muito Juntinhos e etc Ó, tá vendo? Mas eu acho que isso Não tem problema Assim Nada demais Tá? Então, realmente A diferença é nítida Né? Ó E esse daqui Assim, a gente consegue Fazer milhões de coisas Que eu vou mostrar pra vocês agora Vou fazer uma maquiagem Assim, nada a ver De um olho Nada a ver no outro Só que pra mostrar Realmente pra vocês Tudo bem corretamente Já fiz a minha pele Como vocês podem ver Vamos fazer o seguinte Vamos fazer já a sobrancelha, tá? Então eu vou pegar Essa sombra aqui Que já tá com um pouco de primer Que eu tinha colocado Com a ponta Ó E como ele é mais fino Que o outro cotonete Ele faz esse acabamento Aqui melhor, ó Olha como fica Mais fino Ele fica muito mais fino Mas vocês podem fazer Com cotonete normal Como eu fiz no outro vídeo Então, como eu falo Quem não tem cão Caça como gato Porque Se até agora Nós vivemos sem Vamos utilizar Esta ponta agora Que ela é achatada E gordinha Né? Vamos aplicar Uma sombra aqui Vou usar essa aqui Bom, pra aplicar Ela é ótima E para esfumar também Porque o cotonete Ele tem esse negócio De algodão, né? Esse negócio de algodão É ótimo Mas ele é de algodão Então a gente consegue Esfumar a sombra Ó E Vamos fazer o seguinte Com o outro lado Vamos botar uma sombra Mais clara Ó Ele vai Certeiro aqui Ó Não é? Ele vai Certeiro ali Ó Como ele é redondo E achatado Ele Faz a diferença Passei um lápis Pegar o outro cotonete Basta Aste Com essa ponta Vamos esfumar Ó Pra quem quiser Desfumar com essa Também dá E dá um acabamento Legal Né? Agora nesse aqui Eu vou fazer um delineador Vamos supor Que aqui borrou Ó Como ele é mais fino A gente vai aqui Ó Bem certeirinho Porque aí Como ele é mais reto E a gente consegue Chegar Em lugares Que o outro A gente pode Borrar Enquanto Eu passava Os vídeos Pro computador Pra continuar gravando Eu passei o rímel E acabei borrando aqui Então Também é legal Mostrar pra vocês Quem quiser Pode tirar A pontinha Que tá suja E reutilizar Tem que molhar Ó Como é mais preciso Do que o outro Esse aqui Realmente É pra maquiagem Né? Então Eu tirei aqui Um pouco Né? Porque eu não gosto Muito de ficar Com o olho Pintado por dentro Passa em cima Esfuma Vou dar outra Utilidade O batom vermelho Batom vinho Batom vermelho Que a gente Acaba borrando Essa ponta mais fina Ou com a grossa Assim O achatado Aqui Não assim Com o rímel de novo Às vezes a gente Tá na correria Faz de qualquer jeito E acaba borrando aqui Quando borra Rente ao cílio Ah, ela não quer que borre Etc E tal Não sei o que Aí vocês veem Espera secar Que é rente ao cílio Espera secar Se não é Aí já passa aqui Né? Mas aí vocês Esperem secar O rímel mesmo Aí vocês veem aqui Rente ao cílio Mas como ele é mais fino Ele vem aqui Rente ao cílio Tá? Daí vocês conseguem tirar O borrão E é isso minha gente O vídeo de hoje Sobre as hastes Para a maquiagem Podemos aplicar Podemos Esfumar Podemos Ó, fica perfeito O côncavo Podemos fazer as sobrancelhas Tirar o delineador Fazer o retinho Né? Batom Tudo isso gente É muito legal vocês terem E aonde vocês encontrarem Tá? Na internet Ou fora dela Tá bom gente? E o negócio da Audrey É do fundo do meu coração Como consumidora Tá bom? Quem estiver assistindo da Audrey Né? Um beijo pra todo mundo Se inscreva aqui em cima no canal Favorite este vídeo Dê um ok aí pra mim Tá bom gente? Tchau Tchau